Música Olá, está começando mais um Bahia Motor aqui na telinha da TVE Bahia E mais uma vez, mais um encontro para falarmos sobre o mundo automotivo Que é esse segmento que a gente tanto curte, que a gente tanto gosta de falar, né? Então vamos deixar de conversa e saber o que teremos no programa de hoje? Dá só uma olhada A Kombi faz 71 anos e é uma setentona ainda mais procurada pelos brasileiros Essa semana a Toyota confirmou o encerramento das vendas do Etios no Brasil E a chegada do Corolla Cross A Mercedes-Benz Vans continua na liderança e traz novidades na Sprinter Uma aula de mecânica para comemorar o Dia Internacional da Mulher E a Copa Truck faz testes técnicos em Interlagos Tudo isso você confere agora no Bahia Motor Música Já se passaram 71 anos desde o início da sua produção E a velha Kombi continua sendo procurada por seus consumidores Olha só Quem diria? Uma setentona continua fazendo sucesso no mercado automobilístico brasileiro Isso mesmo, segundo dados publicados pela OLX, maior plataforma de compra e venda de automóveis do país Dentre os carros com mais de 30 anos, a Kombi é o quinto veículo no ranking de procura e vendas Ícone da Volkswagen ao lado do Fusca e testemunha histórica da indústria automobilística mundial A Kombi celebrou 71 anos desde o início de sua produção em Wolfsburg, na Alemanha Carismática, graças ao desenho insólito da carroceria, que lembra o formato de um pão de forma E a sua notória versatilidade, a Kombi conta com uma crescente legião de admiradores No levantamento feito pela OLX em 2020, a Kombi respondeu por 3,5% das procuras E 4% de participação nas vendas do segmento de utilitários No ranking de anúncios, a velha senhora ocupa a sétima posição com 3% de participação Segundo a OLX, a Kombi é um símbolo pioneiro não apenas da Volkswagen, mas da história do automóvel em si E ela não é alvo apenas de colecionadores, já que remete a uma época nostálgica Mas é muito procurada pelo público em geral por conta da sua versatilidade e robustez No ano passado, a Kombi registrou crescimento de 7% nas procuras efetuadas por usuários da OLX Em comparação a 2019 Em termos de vendas, o modelo da Volkswagen anotou aumento de 3% neste mesmo período A versão mais procurada da Kombi é a lotação equipada com motor 1.6 MPI Seguida pelas opções furgão, lotação 1.4 MI Total Flex 8 válvulas, standard 1.4 MI Total Flex e carat Já a lista de anos de fabricação mais procurados do modelo é encabeçada pelo modelo 1996 Com os exemplares 2008, 1975, 2010 e 1997 na sequência, na preferência do consumidor brasileiro Em meados de 1957, a Kombi se tornou o primeiro veículo fabricado pela Volkswagen no Brasil Em 2013, passados 56 anos do início da produção nacional, o modelo teve sua manufatura encerrada definitivamente Pois não teria condições de ser equipada com freios anti-travamento, ABS, e airbags frontais Itens exigidos por uma norma do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, que entraria em vigor no ano seguinte Ao todo, mais de 1,5 milhão de unidades da Kombi foram fabricadas no país O utilitário segue sendo produzido na Europa, onde se encontra na sexta geração Veículo mais vendido do mundo e com 50 anos de mercado Agora o Toyota Corolla chega como um SUV, o Corolla Cross Veja novidade A Toyota do Brasil lança o novo Corolla Cross, inaugurando uma nova etapa na história de sucesso da marca japonesa no país Em mais de 50 anos, o nome Corolla, o veículo mais vendido do mundo e líder de sua categoria há seis anos no país Se tornou referência no mercado automotivo Agora, o Corolla escreve um novo capítulo em sua trajetória Além do sedã, ele se transforma em um SUV Um dos segmentos que mais cresce globalmente e também no Brasil Para esse lançamento, a Toyota investiu um bilhão de reais em sua unidade Fabril de Sorocaba Inaugurada em 2012 e onde já produz os modelos Yaris e Etios Esse agora para exportação A partir de agora, a fábrica também está apta a produzir o modelo montado sobre a plataforma GAC Assim como já ocorre com a unidade de Indaiatuba, que segue produzindo o Corolla Sedan Para atender às necessidades dos diferentes tipos de públicos, o Corolla Cross estará disponível em quatro versões diferentes e duas motorizações O Corolla Cross conta com opções nos motores 2.0 litros Dynamic Force Flex Com transmissão Direct Shift de 10 marchas e injeção direta E um sistema híbrido que combina três motores, dois elétricos e uma combustão Flex Fuel já disponível no Corolla Sedan O Corolla Cross com motor 2.0 litros Dynamic Force chega nas versões XR e XRE Enquanto o sistema híbrido estará disponível nas versões XRV Hybrid e XRX Hybrid Além destas, o Corolla Cross terá uma edição especial de lançamento chamada de Special Edition Baseada na versão topo de linha XRX Hybrid e limitada a 1.200 unidades O Corolla Cross foi projetado para transmitir a robustez e a elegância de um autêntico SUV urbano E seu design expressa essas características No item segurança, o Corolla Cross vem com sete airbags e câmera de ré em todas as versões Além do sistema de segurança ativa, o Toyota Safety Sins disponível nas versões híbridas Na versão de entrada, os faróis são de halogênio, enquanto nas demais versões, de LED Já as versões híbridas contam com acabamento na cor azul também nos faróis Além disso, toda a linha conta com luzes diurnas, o DRL O perfil lateral do Corolla Cross é um de seus pontos mais distintos A linha de cintura é formada por um eixo proeminente que percorre o carro da frente até a traseira Na traseira, os paralamas seguem um perfil robusto e de formato tridimensional dos para-choques dianteiros E as lanternas seguem o estilo horizontal, abraçando o veículo desde a lateral Todas as versões do Corolla Cross possuem rodas de liga leve, sendo que na XR é de 17 polegadas Com acabamento na cor prata Enquanto as versões XRE e XRV Hybrid é de 18 polegadas Com acabamento na cor cinza escuro e diamantada A topo de linha, a XRX Hybrid possui acabamento na cor preta e diamantada As versões híbridas XRV e XRX contam com modo de seleção de condução Power Enquanto somente a XRX Hybrid possui ar-condicionado digital automático Dual Zone Com sistema S-Flow e duto traseiro Banco de motorista com regulagem elétrica para 8 posições A edição limitada Special Edition é baseada na topo de linha XRX Hybrid No entanto, vem com ainda mais equipamentos, como carregador por indução para celular E alguns acessórios, tais como estribo lateral, soleira nas portas e bandeja do porta-malas A Mercedes-Benz Vans comemora a liderança com novidades na linha 2021-2022 da Sprinter Música A Mercedes-Benz Vans comemora a permanência na liderança no segmento de comerciais leves Em fevereiro e lança 6 grandes novidades no portfólio da linha Sprinter 2021-2022 A liderança de vendas no segmento Large Fans vem desde 2017 O aumento do portfólio com mais de 100 configurações possíveis Já pode ser conferido em toda a rede de concessionários Com 1.490 unidades emplacadas no acumulado do ano A Mercedes-Benz Vans foi líder de vendas de veículos comerciais leves no Brasil no mês de fevereiro A marca alcançou quase 37% de participação de mercado O que significa crescimento de 1,2 pontos percentuais em relação ao seu desempenho em janeiro de 2021 Música Considerando o ano de 2020 A Mercedes-Benz Vans manteve a liderança pelo quarto ano consecutivo Nas vendas de Large Vans com cerca de 9.800 veículos emplacados Representando 36% de market share Com cerca de 39% e quase 55% de participação de mercado respectivamente Os segmentos de furgão e vans de passageiros foram os destaques Ocupando também a primeira posição A grande novidade da linha Sprinter 2021-2022 Disponibilizada para o mercado Fica por conta do novo pacote Comfort Fit Disponível para os furgões de um pouco mais de 4 toneladas Esse pacote Comfort Fit é para o modelo que traz o assento individual Para o acompanhante para atender as demandas dos segmentos Em que o motorista opera sozinho ou no máximo com uma acompanhante Como é o caso do e-commerce e das ambulâncias principalmente Além disso, a nova linha Sprinter traz ainda mais opções Para o segmento de carga com pacote high-tech Disponível para Sprinter Chassis de 4,1 toneladas Com itens como sistema multimídia M-Bucks Volante multifuncional e piloto automático Música Para o segmento de transporte de passageiros Foram disponibilizadas rodas de liga leve E o pacote luxo high-tech O que dá um destaque maior ao produto E agrega valor de mercado Para os clientes de motorhome O destaque é o novo pacote da Sprinter Fulgão De 4,1 toneladas Que oferece itens como ar-condicionado Sistema multimídia M-Bucks Volante multifuncional Piloto automático Câmara de ré superior Banco individual do acompanhante Rodas em liga leve Para os implementadores A novidade é o ponto de acesso adicional Com 12 sinais no cockpit Na nova linha Sprinter Que permite a conexão de dispositivos Música Ao tempo que lança o Corolla Cross A Toyota anuncia o encerramento das vendas Do compacto Etios no Brasil Confira Música A partir do próximo mês de abril A Toyota do Brasil encerra as vendas Em todo o território nacional Do seu compacto Etios Nas versões hatchback e sedã A empresa porém confirma Que a produção está mantida para exportação Atendendo a demanda de países Como Argentina, Peru, Paraguai E Uruguai A decisão foi tomada em função Da introdução de um novo modelo Que será comercializado em breve No mercado nacional O que fará com que seja necessário Um ajuste no volume de produção Da fábrica de Sorocaba Interior Paulista Música Desde setembro de 2012 até hoje A Toyota do Brasil Produziu cerca de 620 mil modelos Etios Em todo o Brasil Nas versões hatch e sedã A Toyota confirmou Que vai manter normalmente Os serviços para toda a gama Etios Como as revisões Que constam das manutenções periódicas Por meio de sua rede de concessionárias Em todo o Brasil Com crescimento estimado em 30% Na produção deste ano Frente ao cenário de 2020 A Toyota do Brasil Estima encerrar 2021 Com 170 mil unidades produzidas Destas Quase 30% Deverá chegar aos outros mercados Da região latino-americana O Etios está entre os modelos Que serão exportados Música Num contexto regional O portfólio da Toyota Produzido em solo latino-americano Vai desde automóveis de passeio Como o próprio Etios Yaris e Corolla Até os utilitários Hilux e SW4 Feitos em solo argentino A montadora confirma Que o Etios vai seguir contribuindo Com o objetivo de fazer Da Operação Brasileira Um polo exportador Para toda a região sul-americana Uma mulher falando sobre mecânica Não existe melhor maneira Do Bahia Motor Comemorar o Dia Internacional da Mulher Que foi no dia 8 de março Segunda-feira Vamos conferir juntos As dicas de Bárbara Brier Música Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher A Via Mar Automotive Fez um vídeo especial Com explicações técnicas Da mecânica mineira Bárbara Brier A criadora do inovador programa Oficina Amiga da Mulher Explica de forma bem clara e simples Como funciona o sistema De amortecimento do automóvel Com as explicações de Bárbara Fica mais fácil entender Sobre amortecedores A maneira adequada de utilização Prevenção e reparação De seus componentes de sustentação E articulação Como braços, pivôs e buchas Vamos conferir as dicas de mecânica Dessa profissional do ramo E hoje venho compartilhar com você A importância da revisão do undercar Ou seja, da parte de baixo do carro Em especial, três peças Braço, pivô e buchas Essas três peças fazem parte Do sistema de suspensão Que por sua vez Faz a ligação da carroceria Onde ficam os passageiros Com o solo Ela tem a função principal De absorver os impactos E estabelecer o contato Entre o veículo com o solo Proporcionando dessa forma Segurança, estabilidade e conforto Pensa o seguinte A suspensão é como Nossas meias e sapatos Já imaginou aquele tênis Cheio de molas E amortecimento para a corrida? Além, claro, das palmilhas E meias especiais Para esse tipo de esporte Pois é assim que a gente tem que pensar Na suspensão e na sua manutenção São peças mecânicas Que se conectam Para dar melhor estabilidade Conforto e segurança Se essas peças não estiverem Em um perfeito sincronismo E alinhamento Pode gerar desconforto Comprometer outros sistemas no carro E ficar inseguro A condução do veículo Por isso, precisamos sempre colocar Na nossa agenda e programação A revisão do sistema da suspensão Como, por exemplo A verificação dos toques de aperto Verificação das folgas E alinhamento do veículo Mas Bárbara De quanto e quanto tempo Devo fazer essas revisões da suspensão? Primeiro, consulte sempre o manual do teu carro E seu mecânico de confiança Segundo, avalie o teu perfil como motorista Isso mesmo Não estou falando que você dirige de forma incorreta Pelo contrário Aqui temos que avaliar As vias por onde você trafega com o seu carro Por exemplo Se é estrada de terra Estrada com muito cascalho Ou com muitos buracos E assim vai Quanto mais irregular for o terreno Mais impacto recebe as peças da suspensão Que a médio e longo prazo Acelera o desgaste e manutenção das mesmas Por isso devemos sempre atentar a essa manutenção Até porque né gente Dirigir carro com barulho na suspensão Ou puxando para o lado Fala sério Além de ficar com uma pulga atrás da orelha Ficamos com uma sensação que o carro vai desmanchar A qualquer momento nas nossas mãos E para você ficar uma pessoa mais conhecida do assunto Te apresento algumas dessas peças e suas funções Braço da suspensão É um componente do sistema de suspensão Que tem a função de realizar a ligação entre a roda e o chassi Sem interferir no movimento da suspensão Bucha articulada É um componente que realiza movimentos angulares Através de um pino esférico Podem observar que no braço tem as buchas Que podem sim ser trocadas separadas Quando alguma dessa estoura, rasga Devido a algum impacto, buraco ou desgaste do mesmo Essa peça aqui, eu curto ela demais É o famoso pivô É uma articulação que tem um pino metálico lubrificado com uma graxa Essa peça que faz a ligação entre o braço da suspensão e a manga de eixo Peça que conecta a roda Por ser uma peça articulável Aqui dentro dessa capinha temos uma graxa especial Isso mesmo E se essa borracha se rasga Aqui dentro vira um esfoliante Na verdade um abrasivo Ou seja, a poeira que entrar pelo rasgo Mais a graxa Vai comendo e danificando essa articulação E gerando folga na suspensão É aquele velho ditado Água mole, pedra dura Tanto baixa até que fura Tá vendo por que deve verificar sempre as peças nas revisões? E quando as mesmas estiverem em mau estado A importância de realizar a troca dessa peça? Copa Trunk faz treinos técnicos para tentar reduzir a emissão de fumaça E os custos das equipes Os resultados foram bons Confira Restando pouco mais de um mês para o início da temporada 2021 A Copa Trunk realizou testes técnicos no autódromo de Interlagos Com a presença de caminhões de três marcas diferentes Mercedes-Benz, Iveco e Volkswagen Participaram do treino as equipes AM Motorsport Representando a Mercedes R9 pela Volkswagen A usual Racing pela Iveco Welton Cirino Paulo Salustiano Djalma Piveta E Felipe Giafone Estiveram entre os pilotos que conduziram as atividades na pista Os três times avaliaram simultaneamente alguns itens importantes Entre eles um novo sensor eletrônico de detecção de fumaça Além de restritores de potência e de pressão do turbo A sessão, que durou todo o dia Contou com a presença de um comissário técnico da CBA Confederação Brasileira de Automobilismo Que acompanhou todo o movimento Com o objetivo de validar esse sistema para a nova temporada Os organizadores da Copa Trunk estão trabalhando intensamente Com o caminhão de cada marca no dinamômetro de rolo Fazendo uma série de testes e avaliações E precisam validar esses números na pista Segundo eles, ainda falta a evolução, mais testes de pista E o ajuste fino de tudo isso Mas a competição está em um bom caminho para zerar a fumaça Tudo isso também faz com que a potência caia A vida útil dos motores aumente E os custos baixem Dando chance à organização de fazer uma avaliação geral de performance E do nível de competição de todas as marcas Os pilotos que participaram da sessão também avaliaram os resultados Eles usaram restritores para testar performance Válvula de alívio para a pressão do tubo E colheram muitos dados em relação à fumaça As três marcas que testaram não fizeram fumaça Resultado de que a categoria acertou ao colocar um sensor nos caminhões O trabalho da organização da Copa Trunk tem como objetivos Reduzir substancialmente a fumaça Reduzir custos durante uma temporada E ter um melhor equilíbrio e muita competição A etapa de abertura da temporada 2021 Que será uma rodada dupla Está marcada para os dias 10 e 11 de abril Em Curitiba, no Paraná Está chegando ao fim mais um Bahia Motor Mas você sabe, né? Que pode nos achar lá nas redes sociais Deixar algum comentário, sugestão Ou então assistir a nosso conteúdo Que está todinho lá online, tá certo? Tenha uma boa semana Continue, por favor É um pedido que lhe faço Se cuidando, cuidando do próximo Higienize as mãos Evite aglomeração E use a sua máscara Se você for sair de casa, tá certo? Assim a gente vence essa batalha mais rápido Tá bom? Então tá, combinado Sábado que vem temos um encontro marcado Para falarmos mais ainda Sobre segmento automotivo E eu te espero Tchauzinho 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 Tchauzinho